Vindos a essa última aula, sobre historiadores judeus no século XIX, oferecida pelo Centro Cultural Midrash. Muito obrigado pelo convite. E antes de tudo dizer que foi um prazer ter refletido com vocês nessas quatro aulas sobre nomes incríveis do pensamento histórico judaico, como Leopold Zuntz, Heinrich Gretz, Isaac Yost e hoje Simon Dubnov. Prazer, muito obrigado. Acho que foi muito produtivo para todos nós pensar sobre esses grandes nomes que, na verdade, ressignificaram não apenas o conceito de história, mas a metodologia da escrita da história para o povo judeu, sobre o povo judeu e sobre a civilização judaica como um todo. Quando eu penso no tema da nossa aula de hoje, quando eu penso em Simon Dubnov, me vem imediatamente à cabeça uma obra que eu aprecio muito, um texto que eu sempre recomendei, durante anos a fio para os meus alunos, um texto pequenininho, escrito por um antropólogo jamaicano chamado Stuart Hall, Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Nesse texto, que é um texto que vale muito a pena você adquirir, há ali um esquema de explicação sobre a identidade cultural do sujeito, especialmente no caso ocidental, a identidade cultural dos indivíduos ao longo de certos períodos da história, especialmente do século XVIII para cá. Stuart Hall divide o que ele chama de trajetória na direção da identidade cultural pós-moderna em três etapas. A primeira delas, no século XVIII, ele chama de sujeito do iluminismo. A segunda, no século XIX, sujeito sociológico. E a terceira, no século XX, Stuart Hall chama de sujeito pós-moderno. Curiosamente, não é à toa que eu deixei Dubnov como sendo o tema de encerramento desse nosso curso, Simon Dubnov, nasceu em 1860, no Rio 1941, ele reúne elementos desses três sujeitos que Stuart Hall analisa nessa pequena obra chamada identidade cultural na pós-modernidade. Ele reúne elementos profundamente iluministas, ele reúne elementos não só de personalidade, como de intelectualidade, daquilo que Hall chama de um sujeito sociológico, e ele também reúne elementos daquilo que a gente chama de sujeito da modernidade tardia, e que muitos hoje gostam de chamar de pós-modernidade, embora o conceito de pós-modernidade hoje seja muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Então, é muito curioso esse personagem, que é Dubnov, na minha opinião, definitivamente é o maior historiador judaico de todos os tempos, e é uma opinião muito pessoal, Dubnov reúne elementos curiosamente paradoxais, descontínuos, contraditórios, desses três momentos da história do conhecimento, que o Stuart Hall chama de sujeito do numerismo, sujeito sociológico, sujeito pós-moderno. Não apenas a partir das suas referências intelectuais, que a gente vai ver agora, no próximo slide, como também a partir daquilo que ele foi capaz de escrever. Dubnov escreveu de forma muito profícua, muito ampla e muito volumosa, só a história global do povo judeu tem dez volumes, ele escreve uma autobiografia de três volumes, ele escreve uma história específica, de uma região específica da Europa, que eu não vou falar agora qual é, a gente já vai ver mais tarde, muito, uma história local, quase que um trabalho de micro-história entre 1623 e 1762, ele consegue fazer... de forma muito refinada, essa precisão temporal do seu objeto, ele consegue pensar a ideia de uma história social do povo judeu, ou seja, de uma história das instituições que o povo judeu foi capaz de produzir ao longo da história, e não apenas de uma história total, ou de uma história da civilização judaica, mas daquilo que o povo judeu conseguiu produzir em termos de autogoverno, instituições educacionais, instituições comunitárias, ele é um precioso examinador dessa trajetória funcionalista do povo judeu, por assim dizer. Então, ele escreveu um pouco sobre tudo, ou escreveu de... melhor dizendo, ele escreveu de diversos lugares, a partir de... inclusive geograficamente falando, ele escreveu a partir de diversos olhares sobre esse imenso objeto, que é o povo judeu, a civilização judaica, mas recortando nesse imenso universo judaico elementos que ele considerava como sendo os essenciais para se entender de fato na história do povo judeu. Por todos esses elementos, o mais importante talvez tenha sido a questão institucional. Dubnov é um aficionado pelas instituições, pela maneira como os homens são capazes de, no tecido social, produzir instituições para organizar a sua vida em sociedade. E daí a ideia de uma história, ele chamava de história sociológica do povo judeu. Eu estou trazendo para um termo um pouco mais amplo, que hoje a gente entende como sendo um termo mais adequado no século XX, para pensar a história que ele escreveu, eu estou trazendo o termo história social, alguns historiadores vão chamar de história social da cultura, alguns historiadores vão até dizer que Dubnov produziu, embora fora do seu tempo, lá no século XIX e no século XX, nas primeiras décadas, uma certa história cultural do povo judeu. E de fato fez, ele tem uma obra fundamental que ele vai dedicar a um amigo dele, a Sher Gremsburg, que tem um outro apelido, pelo qual ele é muito mais conhecido, a gente vai falar desse homem já, já. Ele dedica a Gremsburg uma história de um grupo místico espiritualista judaico surgido no século XVIII, que veste mais ou menos de preto, que tem uma musicalidade expressiva, você já deve saber de quem eu estou falando, de que grupo é esse, a gente também vai falar disso. Esse trabalho, que eu não estou dando nome agora, porque a gente já vai ver, esse trabalho é um trabalho que, de alguma maneira, dialoga, por incrível que pareça, de forma absolutamente pioneira, com metodologias da história cultural e da história das mentalidades, que são, hoje em dia, consideradas metodologias contemporâneas e muito arrojadas, das quais Dubnov não sabia nada. Ele, de fato, produziu uma história das mentalidades, uma história da cultura, nessa obra específica. Vou falar, não vou fazer tanta surpresa. História do racidismo é uma das suas obras principais. A história do racidismo, ele faz, sim, uma história cultural, uma história das mentalidades, ainda que uma metodologia da história cultural e da história das mentalidades ainda não tivesse surgido naquele momento, mas ele avança nesse sentido. Portanto, é um personagem da historiografia judaica moderna de imenso valor. E as suas referências intelectuais, ou seja, os lugares de onde o jovem Dubnov partiu para construir a sua própria história intelectual, para construir a sua personalidade como historiador e como pensador do povo judeu, esses lugares são os mais diversos possíveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque as referências intelectuais de Dubnov são muito mais amplas, muito mais diversificadas do que as referências dos outros três autores que a gente estudou nas primeiras aulas, na aula 1, na aula 2 e na aula 3. A gente vai de fato perceber que a transição do século XIX para o século XX criou uma nova euforia em torno do conhecimento e fez com que Dubnov tivesse acesso a uma pléiade de pensadores que os nossos outros historiadores, de alguma maneira como sendo homens mais velhos do que ele, não acessaram. É lógico, o Dubnov, como disse, nasceu em 1860, ele está nascendo no iniciozinho daquilo que a gente vai chamar numa dimensão mais ampla de Belle Epoque. que ele vai nascer exatamente nesse momento de imensa euforia epistemológica, de imensa efervescência cultural, das grandes exposições universais e de novas correntes e sistemas de pensamento surgindo nesse momento, como o positivismo, o darwinismo social, a economia política, a economia científica marxiana, também nesse momento surgindo e explodindo como um método de análise da sociedade. Portanto, o naturalismo, o cientificismo, tudo isso vai, de alguma maneira, projetar sobre Dubnov uma imensa curiosidade intelectual, embora ele tenha nascido numa pequena cidade da Bielorrússia, impronunciável o seu nome, uma cidade muito, muito pacata, embora ele tenha tido uma educação infanto-juvenil bastante conservadora, muito religiosa e muito restrita a certos círculos da religiosidade do Nike, embora ele tenha nascido numa espécie de bolha, ele vai romper com essa bolha e vai, como poucos homens do seu tempo, dialogar e se comunicar e circular por diversos lugares onde um novo tipo de conhecimento vinha sendo produzido. E quando a gente olha para as influências intelectuais que ele teve, a gente vê isso de forma muito clara, se não percebam. A gente pode entender Duplov como alguém que vai do ilustrado ao materialista. E quando eu digo ilustrado, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando de um pensamento típico do século XVIII, que no Brasil a gente conhece como iluminismo, mas também conhecemos como ilustração. A ilustração ou iluminismo que é um conjunto bastante diverso. A gente tem o iluminismo discurso, o francês, o iluminismo dito radical. A gente tem um conjunto diverso de sistemas de pensamento que a gente denominou de pensamento iluminista, de pensamento ilustrado. E Duplov, embora ele seja um homem do século XIX e de um momento muito específico do século XIX, que já é uma transição para o século XX, apesar disso, Duplov é um apaixonado pelo iluminismo. Um dos grandes sonhos que ele teve e não produziu isso direto e especificamente, foi ter tempo suficiente para estudar o iluminismo, especificamente quando ele saiu da Rússia em 1922, ele tentou se dedicar ao estudo do iluminismo do século XVIII de forma muito detida, mas a sua produção científica e historiográfica atropelava esses momentos de estudo e de concentração que muitas vezes o historiador necessita. do ilustrado ao materialista. Então, ilustrado, eu me refiro à ilustração do século XVIII, materialismo, eu me refiro especificamente ao materialismo alemão do século XIX. Percebam esses quatro pontos dessa nossa tela, onde a gente vê que uma das grandes referências de Dubnov é a Rascala. O que é a Rascala? É o iluminismo judaico. A gente tem uma das suas, uma das facetas do iluminismo, eu falei do iluminismo espansez, francês, falei do iluminismo radical, a gente tem o iluminismo árabe, a Narda, a Narda, e a gente tem o iluminismo judaico, a Rascala, que tem uma profunda influência sobre a cabeça, sobre a intelectualidade de Dubnov, especialmente naquilo que a Rascala produziu em estudos de linguística, e aí, mais uma vez, é uma característica dessas quatro aulas, esses três, esses quatro pensadores que a gente estudou, os três que a gente viu nas últimas semanas, também tinham um pendor para a linguística, para aquilo que no século XX a gente vai chamar de semiótica, Então, os autores da Rascala que produziram textos de poética, de filologia ou de linguística, atraíram profundamente Dubnov, entre eles, por exemplo, a gente tem aí o Avraham Mappo e o Michael Levenson, que são grandes compositores de textos literários a partir dos recursos intelectuais que o iluminismo judaico produziu no século XVIII. Mas uma boa ideia, a gente podia, no futuro, quem sabe, fazer um curso aqui no Midrash sobre o iluminismo judaico, que é um tema muito interessante, um curso só sobre a Rascala. um outro movimento que teve uma profunda influência sobre Dubnov foi o niilismo russo, com Tsarev e Tchernichevsky, que, na verdade, é um movimento também multifacetado, mas de profundo embate político com as instituições do tsarismo na Rússia. seja a partir de uma perspectiva radical, quase que dialogando com o anarquismo, que é um movimento importante que está se produzindo na Rússia, na França, na Inglaterra, exatamente nesse momento em que Dubnov está começando a estudar, está começando a se tornar um jovem intelectual, seja no seu diálogo com o anarquismo, seja na formação de outros movimentos mais voltados para o pessimismo, para o fatalismo, para a ideia de que a Rússia era não apenas um império atrasado, mas que precisava de alguma maneira romper com o seu passado para se modernizar. Embora a Rússia esteja exatamente nesse momento, em 1861, abolindo a servidão, abolindo instituições feudais, históricas do Império Russo e buscando uma certa modernização, isso é muito pouco para a intelectualidade russa, especialmente para uma intelectualidade iconoclasta e para uma intelectualidade não conformista. Então, os nihilistas russos estão muito inseridos nessa atmosfera intelectual e política de contestação a partir de vários elementos intelectuais, políticos, estéticos, do status quo na Rússia. E isso teve uma profunda influência sobre Dubnov. é a partir dos nihilistas russos que Dubnov vai começar a desenvolver a curiosidade sobre que papel o povo judeu desempenhou na Rússia ao longo da história. E essa é uma grande questão para ele. Essa é uma questão central para Dubnov. A maneira pela qual o povo judeu se desenvolveu na sociedade russa ao longo da história. isso vai gerar uma das grandes obras dele. É a história dos judeus na Rússia e na Polônia dos tempos antigos aos nossos dias. É uma das grandes obras do Dubnov. A preferida de muita gente. Embora ela rivalize com a história mundial ou a história global do povo judeu. E além dos nihilistas russos, o terceiro ponto os utilitaristas e darwinistas britânicos. especialmente Buckle. Eu já falei dele em outros momentos em aulas anteriores. Eu dei um curso sobre Thomas Buckle na UERJ há muitos anos atrás. Um historiador que construiu uma metodologia naturalista para se pensar na história. Entender que a história isso é uma questão para o Buckle. Ele defendia a ideia de que a história possuía no seu desenvolvimento, nos seus processos, desdobramentos uma influência muito grande da biologia, uma influência muito grande da natureza, das leis da natureza e que, portanto, era possível a partir do estudo das leis da natureza, da história natural e das ciências naturais, se criar aquilo que o próprio Buckle vai chamar de as leis gerais da história. Embora, hoje em dia, esse paradigma seja um paradigma considerado ultrapassado, embora muita gente comece a revisitá-lo, por exemplo, o Grimm, do lado com a prática do novo historicismo, levanta algumas questões que Buckle já levantava no século XIX, então, tanto Buckle quanto Spencer vão ter uma profunda influência sobre a cabeça do Dubnov. Percebam como ele tem espaço na cabeça dele para diversas correntes que são muito díspares e pensam o mundo a partir de lugares e temporalidades diferentes, mas que, de alguma maneira, vão se acomodar na cabeça do Dubnov como sendo gavetas que ele vai acessando para escrever seus textos que vão refletir essa pluralidade. Ele tem uma história, uma historiografia, melhor dizendo, bastante multifacetada, muito em função dessa diversidade de dimensões, dessa cabeça multidimensional. E, finalmente, os materialistas alemães, especialmente Jacob Mollescott e Ludwig Bürschner, dois médicos muito importantes, o Mollescott é um médico holandês, mas é membro da Academia de Medicina e de Ciência da Prússia e, portanto, tem uma visibilidade no espectro europeu, chegando, inclusive, à Rússia, de onde Dubnov produz uma boa parte da sua vida, humanidade. O Mollescott defende, escreveu muito, por exemplo, sobre os... São médicos, tanto o Mollescott quanto o Bürschner, o Mollescott escreveu muito sobre processos digestivos e a maneira como a nossa própria... o nosso aparelho digestivo refletia de uma maneira geral a realidade física e a realidade social e que a partir disso era necessário pensar a realidade social a partir da realidade orgânica, da realidade física, da realidade médica. O Bürschner escreveu tratados imensos sobre a relação entre a matéria e a força a partir de uma perspectiva da física. Então, eram homens que, de alguma maneira, rompiam na Alemanha e, por isso, nós estamos colocando... Eles são dois grandes nomes do materialismo alemão que rompiam de uma certa maneira com o idealismo de um outro pensador anterior a eles que era o Hegel que defendia de alguma maneira uma percepção metafísica da realidade. Eles estão colocando de alguma forma o Hegel de cabeça para baixo. Um dos mais importantes críticos do Hegel, inclusive inicialmente discípulo dele, que foi o Marx, o neo-hegeliano na sua juventude, é o mais famoso daqueles que inverteu o idealismo hegeliano. Mas o Moller-Scott e o Bierschner fazem isso a partir especialmente da ciência médica e têm uma profunda influência sobre o pensamento de um historiador como Dubnov. Então, isso é, de fato, um detalhe fascinante. aqui a gente percebe essa dimensão multifacetada das referências intelectuais dele. Arrasca lá o niilismo, os utilitaristas e os darwinistas e os materialistas. E a partir disso, especialmente quando ele chega a 20 anos, 21 anos de idade, Dubnov vai romper com aquilo que ele entende como universalismo, que é uma ideia muito presente na Europa, especialmente a partir dos escritos de Immanuel Kant, a ideia de um mundo globalizado e cosmopolita como sendo a realidade última, como sendo o lugar para onde o mundo estaria caminhando, para uma sociedade absolutamente universal. quando Dubnov se depara com as obras de Tolstói, que é essa figura que você está vendo sentada na cadeira e segurando um livro, e com a obra de Ernst Renan, essa outra figura que você está vendo com a gravata borboleta, com esse lenço no pescoço, quando ele se depara com as obras de Tolstói e de Renan, ele entende que é preciso pensar uma história local, que é preciso produzir um conhecimento que dê conta da realidade local, que o universal pode até ser algo que mereça ser estudado, historiografado, mas que antes disso era preciso pensar o particular, e o particular para Dubnov é o povo judeu, e o particular do particular para Dubnov é o povo judeu na Rússia. Então, ele tem uma perspectiva muito objetiva da história que ele vai escrever e do objeto que ele deseja compreender. Nesse mundo de povos, civilizações, culturas, nesse mundo que Kant defendia estar caminhando de alguma maneira para uma sociedade universal, nesse mundo é preciso, para o historiador que tem interesses definidos, como Dubnov vai começar a ter, é preciso detectar qual é o seu objeto de estudos definido. E o que interessa para Dubnov nesse particularismo que ele enxerga tanto em Renan quanto em Tolstói é o povo judeu. Agora, por que razão o Tolstói e o Ernst Renan são influências interessantes sobre Dubnov depois daquelas quatro que a gente viu nesse slide anterior? Por uma razão muito simples, ou talvez nem tão simples assim, o Tolstói é o líder de um movimento nesse momento chamado eslavofilia. Ele é uma das grandes cabeças da eslavofilia ou do pan-eslavismo. Ele está tentando recortar nesse imenso caldeirão das civilizações o papel das civilizações eslavas e especialmente o papel dos russos no sistema internacional. Não só na sua dimensão regional, mas qual é a contribuição que os russos estão dando para a humanidade? Esse movimento fez um enorme sucesso exatamente na década de 80 do século XIX, da mesma maneira que o pan-germanismo começa a fazer sucesso na Alemanha e que o revanchismo começa a fazer sucesso na França. Então, esses grandes modelos que começam a pensar as suas próprias culturas chamam a atenção de Dubnov e Tolstói de alguma maneira contribuem para que Dubnov rompa com uma perspectiva universal e comece a olhar para uma perspectiva particular da história recortando de forma mais clara para ele um objeto de estudo que é o povo judeu que é a história do povo judeu. O Renan Ernest Renan eu falei dele na aula passada ou na aula retrasada ele escreveu uma obra exatamente nesse momento na década de 80 chamada O que é uma nação onde ele tenta explicar quais são as características que compõem e que traduzem uma história nacional essa novidade para o século XIX que é a nação e ele escreve O que é uma nação e curiosamente um dos capítulos do O que é uma nação é dedicado ao povo judeu. Então, quando o Dubnov lê esse texto do Renan que inclusive teve no Brasil Ernst Renan quando ele lê esse texto ele de fato começa a se aproximar de um historiador que a gente já estudou aqui ele fez a nossa ele foi o objeto da nossa segunda aula que é o Heinrich Gretz e começa a perceber como o Gretz conseguiu reconstituir a história judaica e criar uma narrativa moderna para dar conta da civilização judaica. Então, curiosamente ao ler Tolstói e ao ler Renan Dubnov começa a se aproximar da obra de Heinrich Gretz que foi objeto da nossa aula número 2 e aí a partir disso ele começa a circular especialmente pela Rússia mas ele vai para a Ucrânia e na Ucrânia ele começa a fazer parte de uma espécie de salão literário judaico de uma espécie de cenáculo intelectual judaico que a gente está chamando aqui de um círculo de Odessa na década de 1890 aonde ele vai encontrar com grandes intelectuais judaicos que estão também preocupados de alguma maneira com a história com a cultura e com a sociedade judaica especialmente Bialik que é uma das figuras que vocês estão vendo aí que está olhando para a gente Bialik que é um dos grandes literatos do povo judeu nesse momento um jovem garoto Bialik essa foto não corresponde ao momento em que eles se encontraram Bialik é um jovem intelectual judeu na Ucrânia nesse momento em que ele encontra com Dubnov que já tem mais idade do que ele e aquele que vai se transformar num grande amigo Asher Grinsburg de quem eu falei no início da nossa aula nada mais nada menos do que Ahad Ham e é um dos maiores intelectuais judeus de todos os tempos escreveu Zelot Aderer esse não é o caminho fundador de uma corrente considerada por alguns historiadores do sionismo como sionismo espiritualista mas no fundo um grande pensador da história e da trajetória cultural e espiritual do povo judeu então esses dois nomes Bialik e Erhad Ham vão fazer parte dos diálogos que vão tornar ainda mais produtiva a formação de Dubnov e é no círculo de Odessa em 1890 que quatro questões ficam muito claras a percepção de uma história geral da autodeterminação judaica é no círculo de Odessa que Dubnov vai entender que a diáspora judaica é um objeto da história judaica que é preciso fazer uma certa etnografia da diáspora judaica entender a diáspora judaica como sendo um objeto da própria história diáspora galut como sendo a trajetória do povo judeu desde a expulsão daquilo que a gente hoje chama de Israel e Palestina em 133 e 135 entre esses dois anos no século II da Era Comum a expulsão dos judeus daquela região e a sua trajetória pelo mundo formando comunidades diversas produzindo histórias diversas criando instituições de vento então você quer entender a história do povo judeu vai dizer Dubnov é preciso entender a história das diversas diásporas judaicas o ponto B as especificidades do povo judeu no contexto russo é no círculo de Odessa que ele começa a se interessar por escrever uma história do povo judeu na Rússia por uma história do povo judeu na Rússia e não por uma história geral apenas do povo judeu ponto C a identificação das comunidades judaicas russas como uma massa capaz de se autogovernar esse ponto C é muito importante porque ele faz parte de uma das principais características da historiografia Dubnoviana de uma das principais características do pensamento de Dubnov a ideia de que a história das diásporas judaicas nos apresenta os mecanismos necessários para as atuais diásporas judaicas se autogovernarem se transformarem em comunidades autônomas ele vai escrever uma obra fantástica a gente vai falar dela nos próximos slides que é Nacionalismo e História onde ele vai desenvolver todo um pensamento em torno do autonomismo das diversas comunidades judaicas ao redor do mundo é uma crítica que ele faz inclusive ao sionismo e finalmente a influência narodista sobre a historiografia Dubnoviana nesse mesmo momento em que o círculo de Odessa está se formando na Rússia está surgindo um movimento chamado narodismo narod em russo significa povo narodismo significa poderia significar um movimento que faz um movimento que prega o retorno dos povos russos às suas origens e a sua capacidade de se pensar enquanto povos livres um movimento bastante diverso que seduziu grandes pensadores russos eu dei um curso há muitos anos atrás na UERJ sobre Plejanov uma das influências iniciais sobre Plejanov era o narodismo e sobre Dubnov esse retorno do povo e suas origens essa ruptura com o universalismo com o cosmopolitismo e a formação de um povo com características próprias e autorreferentes referentes que o narodismo defendia também vai de alguma maneira seduzir não só intelectuais da grandeza de Plejanov como o nosso querido Simon Dubnov que a gente está estudando hoje e finalmente aqui nós já vemos a produção depois de toda essa formação intelectual todo esse diálogo intelectual com o círculo de cabeça com intelectuais como Moller, Scott e Bierschner a leitura dos utilitaristas os estudos de Levenson e outros autores da Rascalar a gente começa a perceber uma produção historiográfica que reflete essa avalanche de conhecimento acumulado então em 1907 a gente tem esse ensaio que é uma grande obra do Dubnov chamado Nacionalismo e História ensaios sobre o velho e o novo judaísmo onde Dubnov defende essa ideia de que a história judaica deve ser antes de tudo uma história das instituições que o povo judeu foi capaz de formar criar ao longo da história e onde ele também defende a ideia de que as diásporas judaicas por si mesmas são capazes de se tornar autônomas e autogovernantes que isso é uma questão natural e esse é um encaminhamento natural onde ele faz uma crítica muito séria ao sionismo ele entende o sionismo político naquele momento como uma grande ilusão e como uma espécie de messianismo contemporâneo ele entende que a autodeterminação das diásporas é muito mais execuível operacional e natural do que a formulação de uma ideologia que pegue a autodeterminação do povo judeu num estado nacional isso é uma crítica importante que ele faz nesse momento especialmente nessa obra entre 1916 e 1920 ele vai finalmente escrever a obra que o tornou mais famoso na minha opinião e a história dos judeus na Rússia e na Polônia dos tempos antigos aos dias de hoje e nessa obra Dubnov entende que a história ele trabalha com uma figura de linguagem que eu chamo de sinedoque muito clara para os intelectuais daquela época e essa relação entre o particular e o geral e a história geral do povo judeu pode ser compreendida a partir da sua história local então a escrita da história dos judeus na Polônia e na Rússia poderia ser um primeiro passo na direção da escrita de uma história geral do povo judeu que é o que ele vai fazer depois ele vai escrever uma história geral do povo judeu do povo judeu diversos volumes entre 1920 e 1930 ele vai escrever essa obra que ele chama História Mundial Weltgeschichte des Judentums a história mundial do povo judeu mas antes disso ele faz uma série de estudos de história local nesse sentido eu poderia dizer que o Dubnov é um ele tem além de tudo ele contribui para os estudos de microhistória que hoje são tão caros para nós embora a microhistória seja muito diferente do que ele está fazendo aqui mas a gente já vê ali alguns esboços um rascunho de certas metodologias historiográficas que hoje são consideradas muito inovadoras mas que na cabeça desses historiadores e de Dubnov estão já se produzindo e finalmente a fase alemã a partir de 1922 ele deixa a Rússia ele saúda a revolução de 1917 com certo otimismo mas quando ele percebe os bolcheviques no poder ele entende que essa revolução está se encaminhando para o autoritarismo em 1922 ele rompe com os bolcheviques ele rompe com esse momento da história russa que está começando a se transformar naquilo que a gente vai chamar de União Soviética ao longo do século XX e ele sai da Rússia vai para a Alemanha e na Alemanha ele produz grandes textos textos muito importantes história do racidismo que ele ele dedica ao Ahad Haam racidismo esse movimento fantástico do século XVIII místico espiritualista do qual eu falei no início da aula ele escreve a história global mundial do povo judeu que é uma das suas grandes contribuições para a historiografia judaica como disse também no início da aula ele produz um texto sobre a história das comunidades judaicas na Lituânia entre 1623 e 1762 mais um texto de história local que busca investigar o particular que busca investigar a parte para entender o todo e ele em 1930 em 34 e 40 ele vai publicando os três volumes da sua autobiografia chamado Livro da Vida e muito mais do que um livro de memórias é um livro em que Dubnov faz uma espécie de autocrítica da sua própria obra o que também é muito comum filósofos como Wittgenstein fizeram isso escreveram uma grande obra na juventude e depois na sua belice escreveram uma outra obra que critica a obra da juventude o livro da vida é um livro que se encaminha um pouco nessa direção ele faz uma crítica historiográfica da sua própria obra infelizmente Dubnov vai ser assassinado por um oficial da Gestapo percebam o ano 1941 é o momento em que os nazistas estão em poder ele é assassinado em Riga na Letônia num momento em que há ali uma incursão muito grave da ocupação nazista e ele é assassinado por um oficial da Gestapo que dá fim a uma vida de intensa produção intelectual e que pensou a história do povo judeu a história dos judeus a partir da sua dimensão social local e institucional espelhando nessa produção imensas referências intelectuais de quase um século de vida e é justamente com esse nome que eu me despeço de vocês agradecendo mais uma vez ao Midrash pela oportunidade de dar esse curso e esperando que a gente se encontre por aí nas academias virtuais da vida para pensar a história para pensar o povo judeu muito obrigado um abraço a todos e aí o e a e e e e e e e Amém.